É kill da XP, né? E XP é importante pra você liberar novos níveis no negócio. A coisa que mais dá XP é kill, tá ligado? O negócio da run é que ela precisa ser completa, manja. Não adianta você fazer só uma parte ou só outra. Você tem que fazer o bagulho no capricho. Tem que fazer a run, pegar os itens, tudo isso dá XP e dinheiro, né? O jogo, como é um jogo de grind, né? Um jogo de... a pegada do jogo... Nossa, quase 5 da manhã ficou muito escuro. Como a pegada do jogo é upar, você precisa saber fazer de tudo um pouco. Não adianta, tipo, ah, eu vou entrar, matar 15 e morrer, tá ligado? Você perde um baita bônus que poderia te ajudar, mas pra... Tipo assim, tá ligado? Tipo, se você mata e foge, você ganha um banjo de 0.5 na sua XP. Então, você transforma 3 mil XP em 4.500. Então, sair vivo vale a pena. Lembrando que tem um limite de tempo, então também não vale a pena você ficar, tipo, 40 minutos, mas mata também do cabal tem, tá ligado? Então, tudo é uma questão de estratégia. Os itens que você vai pegar, as... As armas que você vai pegar ou deixar no chão. Então, eu tô, por exemplo, com essa missão do coletinho aí, do coletinho 3M, né? Aquele coletinho branco chato de achar pra cacete. Eu não gosto de trocar por aqui, eu vou embora. Então, você tem que saber, tipo assim, priorizar o bagulho. Que nem eu fiz uma run de skev. A run de skev, só de você entrar isso aí, você já ganha arma, né? Então, eu tenho na minha mente que... Meu, entrei de skev, consegui sair, já tô no lucro. 20 minutos aí que você garante uma arminha. Meu, entrei na run de skev, peguei um colete branco, duas armas, amigo. Tchau pro mapa. Vai embora, faz seu loot e fica suave, tá ligado? E é isso, mano. O jogo também é meio frustrante. Tem muita run que você faz. Aí você pega seu melhor equipamento, sua mira nova, pá, fala aí, ou ne, pans. Aí quando você vê, você morre pro primeiro maluco. Mano, passa um skev de 12 e cola na sua cara 12 e se mata. Normal acontecer. E... E não adianta ficar muito frustrado, tá ligado? Tá ligado? É o processo do bagulho. Aqui é a caixa de munição, sempre vale a pena dar uma olhada. Eles sempre dão umas muniçãozinhas soltas, só porque eu falei, não deu porcaria nenhuma. Ficou meio escuro, porque tá tipo 5 da manhã e chovendo, tá ligado? Eu escolhi mal. A run. Dá pra ter pego um horário e um... Não, tempo não dava. Tempo é chuva mesmo, não tem o que fazer. Aliás, hoje choveu o dia inteiro no jogo. O dia inteiro no jogo. É surreal, mano. Ficou nisso? Vou guardar esses itens aqui, pra se eu borrer, não sai com os itens. Aqui sempre sai um pau. Eu nem vi minhas run, mas deve ser bunker. É bunker, eu sabia. Aquele bunker lá daquele lado do mapa, tá? Do lado oposto de novo. Tá trocando os lados no mapa, mano. Eu tô vendo daqui. Ele é player. Estreifou. Vocês viram como ele estreifou? NPS não dá essa estreifada, não. Olha ali, ó. Ele tá fazendo a missão. Puta, que mancada. Eu tô com muita dó de ter matado esse cara. Essa missão que ele tá fazendo é muito difícil de fazer. Eu fiz ela. É a do relógio. Que eu falei pra vocês. Que eu peguei dentro de um caminhão e tal. Ela é muito chata de fazer essa missão. Coitado, véi. Sacaneio o maluco pesado, mano. Ele limpou todos os esqueves, né? Porque tem três esqueves aqui. Você tem que limpar os três. Vou fazer uma coisa. Mais. Do relógio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo é boi demais. Aprender a locomover pelo mapa. Segurar record 40 armas diferentes. É boi, né, mano? Tá vendo eu jogar. Servidor europeu. Deixa ele. Ele tá muito bolado. Só se eu pegaria muita surpresa para matar... Ah, não! Arame, não! 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 Vamos lá. Nossa, eu tô até emocionado. Ai, Jesus. O cara tinha um comportamento muito foda. Eu só preciso da munição dessa arma. Acho que ele viu com uns 30 balas no pente. Ele tentou atirar. Nossa, ele tá com uma AK muito foda. Por favor, tenha pente de munição. Ele tem. Guarda esse aqui. Bebe essa água e vambora desse lugar, pelo amor de Deus. Mano, o cara tinha laser, velho. Tinha um laser na armadeira. Vou até usar essa porra. Nunca usei laser nesse jogo. Não consigo pular aqui. Não consigo pular aqui. É o bunker só, né? É o bunker que eu tenho. É, vamos pro bunker então. Eu nem vi a mútula que ele tinha. A mútula dele era boa. Eu nem vi, mano. Emocionei muito quando vi a arma dele. Na moral. Nem lutei. Nossa senhora. Tira o laser que ele te entrega, tá? Vou tirar. Quando aparecer em algum momento pra usar, eu aperto ele. Mano, você tá maluco? Olha essa arma, tiozão. Olha essa AK, velho. Como que... Olha, mano. E eu queria aprender a mexer do jeito que ele fez, mano. Porque, olha, ele colocou... Eu vou desmontar essa AK dele. Eu vou ver como é que faz essa porra aqui. Ele pegou o pente... É, o pente estendido não, né? Ele só não pegou o pente vagabundo. Porque eu só uso o pente vagabundo nas minhas armas. 10 balas de AK é um pente... Como eles falam, um custom, né? É tipo um pente que o maluco fez na casa dele, assim. Que aí cabe 10 balas. Ele tá com um pente de 30 balas. E... Mas o mais da hora aqui é essa... É essa estrutura, velho. Ele colocou mira laser... É... Laser de... É... Ai, papai. Que coisa linda. IP located. Nossa, velho do céu. Que arma. Mano. Eu tô até passando mal. 2600. Uma nice run. Matamos 3 players, cuzão. 3 players. Você tá maluco? Não teve nem... Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora.